Ela vai nos explicar um pouquinho dessa matéria que gerou polêmica, enfim, foi uma repercussão nacional onde falou da empresária que passou por um grande sofrimento e faturou 25 milhões, bateu o recorde de faturamento naquele ano. Pode nos falar um pouquinho como foi esse período da tua vida, Andréia? Difícil. Imagina. Bastante difícil, a matéria saiu num momento de muita dor, eu tinha perdido meu marido, que era peça-chave no negócio, que cresceu comigo, que me ajudou, que teve uma parte fundamental no negócio e aí eles falaram na matéria que eu acabei virando homem do negócio, então a repercussão deu-se muito por isso, mas na realidade eu tive que assumir o papel do homem naquele momento, porque se eu demonstrasse fragilidade, se eu demonstrasse o que eu sofria, se eu demonstrasse como eu me sentia, os fornecedores não iriam me fornecer, os funcionários não iriam me respeitar, seguir as diretrizes, de alguém que tinha perdido a filha, agora tinha perdido o marido, era uma insegurança do mercado, se eu iria continuar, não iria, então esse momento foi buscar na força e no trabalho, eu trabalhava todos os dias, 16 horas por dia, então eu tive muito trabalho e eu realmente busquei no trabalho e acabei tendo um resultado bom, com muito trabalho, as pessoas acabaram me ajudando muito, porque de certa forma eu não desisti, então eles queriam também me ajudar e foi um resultado incrível, a gente conseguiu um bom número e dali pra frente continuamos trabalhando. Andréia, com toda a sua história, o que que tu diz que seria como se fosse um conselho pra quem tá passando por um momento de luto, daqui um pouco uma separação, não só um luto de falecimento, mas cada um tem a sua dor, a gente olha pra pessoa, a gente julga, mas a gente não sabe o que que tá por trás dela, assim como o momento que tu tava passando, as pessoas daqui um pouco pensavam, ah, ela é insensível, olha só como é que ela tá, tá maquiada, que nem falou, tá trabalhando, que nem uma louca, daqui um pouco não chora, tá rindo, né, passou por tudo isso. Então, o mais importante pra mim é tirar o se, pelo e agora, porque foi o que mais me fez mudar, eu não ficava pensando, e se as pessoas pensarem nisso, e se eu não conseguir, né, no caso do relacionamento, e se o marido não voltar, e se as pessoas falarem em determinada situação. O desconhecido termina com a gente. Termina. Então, eu dou a dica de você se colocar no agora, né, e agora, o que que eu vou fazer com essa situação? O que que eu posso fazer? Porque se você ficar no si, você tá no passado, e você não vai conseguir resolver nada, né, e se você fica na expectativa, você tá no futuro, então você tá na ansiedade, na agonia de viver algo que nem aconteceu. Então, o que você tem que fazer, é olhar pra você e dizer, e agora? Eu estou com essa perda, eu estou com essa dor, eu estou sem essa pessoa, eu, o que que eu posso fazer agora? E aí, no agora, é onde a gente consegue tomar as decisões necessárias pra seguir em frente. E aí E aí Obrigado.